Os que dizem pode depois do campeonato transferir-se novamente para o Fluminense junto com o Everton. E o Fluminense passaria a ter então uma linha do Corinthians, né? Ele não quer ir mais, não. Ele arrumou uma namorada paulista e disse que não vai mais. É, se não teria ele, teria o Jorginho e o Everton. Um trio atacante corinthiano jogando pelo time das Laranjeiras. Everton desceu de cabeça. Goooool! Everton abre a contagem no Patengu a 20 minutos e 15 segundos do primeiro tempo. Um escanteio muito bem cobrado por Paulinho Carioca. Edson Guizziô só tem um topazinho de cabeça para trás. Na frente do gol, Everton Guizziô. Um para o Corinthians, zero para o Santos, Gilson Ribeiro. Levanta porque o gol do Corinthians saiu numa jogada desse tipo. É o quinto escanteio. E quase se desenha a mesma jogada outra vez, né? Na lateral. A impressão do escanteio é de Paulinho Carioca. Aí o vento não está deixando ele arrumar a bola como ele gostaria. Repetiu a jogada. Goooool! Gol contra, gol contra do time do Santos. E pareceu o zagueiro Celso. Gol contra de Celso no time do Santos. A bola vinha para o Edson, mas ela ganhou um pouco mais de altura. O Edson não pôde tocar. O Denilson passou pela bola também. E o Celso, coitado na formação, meteu a cabeça na bola no canto esquerdo do goleiro Newton. 2 a 0 Corinthians, 36 minutos, Gilson Ribeiro. É, realmente, Osmar, o gol contra você. Foi feliz na cantada do gol. Realmente o gol contra do Celso. Agora, médio também, Paulo Paulinho. O que aconteceu? O Celso, preocupado com a jogada anterior. Ele veio marcar o homem que ia cabecear a bola para trás. Vai apontar a pênalti. Penalidade máxima a favor do time do Santos. Penalidade máxima a favor do time do Santos. Uma bola jogada em profundidade para o Giba. É um lance que fica para discussão. Embora o Giba, me parece, ele tenha pulado antes, eu ainda tive a impressão que o Ronaldo chegou de leve a tocar na chuteira do Giba. Ele acabou, então, para pular um pouco mais. Mas, para mim, fica caracterizada a penalidade máxima. A nossa posição aqui de baixo é muito difícil, Osmar. Realmente estava com a visão encoberta. Não posso ter se dominado. Eu acho que, nessa hora, o slow é a melhor coisa. É, Osmar, realmente você tem razão. É um lance muito difícil. Eu não achei característica a intenção do jogador Ronaldo em derrubar o Giba. Mas, na realidade, você tem razão. Ele acabou com uma das mãos tocando na chuteira do Giba e dentro da área. E o árbitro teve muita convicção. O árbitro não detubiou, não teve dúvida nunca. E um lance lotérico, né? Um lance de uma bola chutada para frente. O Ronaldo pecou, pagou pela inexperiência, né? Pecou e pagou pela inexperiência. O Mendoza, quem vai cobrar, é um jogador que pega muito bem na bola. É 90% de chance para ele, Mendoza. Aí o Santos, com a oportunidade de diminuir o marcador aqui no Pacaigua. 46 e 50. A cobrança de pênalti foi o Mendoza. Ronaldo no gol. Lá vai Mendoza. Ronaldo pegou. Olha o Santos, chega a ver esse que eu tenho. Ronaldo defendeu a penalidade máxima. Está aí cumprimentado pelos jogadores do Corinthians. E eu ia falar exatamente que o Ronaldo já tinha a favor dele. Tinha defendido aquele penal do Dario Pereira. Mas o Mendoza atrasou a bola para ele. Mendoza não bateu o pênalti. Valeu os 10% dele. É, e o Wilton José da Costa coloca ponto final. Está aí o Ronaldo sendo cumprimentado. Ele que a gente falou o jogo o primeiro tempo inteiro. Que não havia pegado na bola. Quando pegou, pegou para fazer uma grande defesa e defender um pênalti. 2 a 0 o Corinthians, Gilson. É o Ronaldo, Ronaldo. O Ronaldo, que felicidade. Felicidade, Ronaldo. Por favor. O Ronaldo sai correndo abraçado com o Edson. Num momento muito importante psicológico do Corinthians. Porque é, imagina, saiu a notícia aqui que o Palmeiras vai com o gol lá no Morubi. E a gente corre também para falar com o Denilson.